Eu e o Lucas vamos a uma exposição de fotos de uma amiga nossa, a Isabel, que vocês conheceram. Sei, sei quem é. Pois é, a gente vai comer alguma coisinha depois que saímos de lá. E por isso que eu só tô botando a mesa pra você e pra Gabriela. Não imagina, eu não precisava, ainda não fazia isso. Temos uma carne assada no forno, é só dar uma esquentada. Tem também na geladeira salada, arroz. É só esquentar também, mas se você preferir, pode fazer um fresquinho, que é sempre mais gostoso, né? Tem tudo no armário da cozinha. Olha, eu não quero que você se preocupe. Eu tô com a sensação de que a gente tá dando muito trabalho desde o dia que a gente chegou. Que trabalho, nada. Lucas! Ô, meu amor, a gente vai chegar atrasado. Só mais um minutinho, meu bem. Então, minha filha, você pensou direitinho no que eu falei? Pensei. Mas não adianta, pai. Não me acostumo. Gabi, minha filha, me diga uma coisa. Você não tem coleguinhas negras na escola onde estuda? São todos brancos? Não. Tem criança negra na escola. E você não fala com elas? Não se dá com elas porque são negras? Ah, pai, é diferente. Eu não tenho nada com elas. Agora você é meu pai. E você acha que o seu pai não pode gostar de uma mulher negra? Eu tenho vergonha. Mas por que, minha filha? O meu avô diz... Sabia que era herança maldita do seu avô. A minha mãe também diz. Ela diz que isso não é normal. Você está muito bem arranjada com um avô e uma mãe cheios de preconceito. Lucas! Vamos embora, meu bem. Está na hora. Depois nós vamos continuar essa conversa, tá bem? Mas eu quero que você saiba que eu estou muito triste. Estou muito infeliz. Eu não queria que você pensasse do jeito que você está pensando. Mas eu sei que você não é a culpada. Lucas! Lucas! Eu tenho que descer. Vamos? Tá. Hum, beijinho. Ah, meu amor, é feio a gente chegar atrasado logo na noite de glória da Isabel. Desculpa, meu amor, mas fica tranquila que a gente vai chegar na hora boa, que esse horário não tem trânsito. Gabi, minha filha, boa noite. Boa noite, Angélica. Boa noite. Ah, se vocês quiserem comer alguma coisa... Eu já expliquei tudo, está tudo em ordem. Vamos embora. Vamos embora, mãe. Ai, minha bolsa. Minha bolsa, que eu vou pegar chave do carro. Eu vou embora sem você. É bom, né? Tá maluco? Vamos embora. Tá com fome, filha? Fazer alguma coisa aqui pra gente jantar? O que que seu pai tava falando com você? Sobre a Selma. Ele tava dizendo que tá triste e infeliz comigo. Porque eu não gosto dela. Hum. Hoje você devia dizer que mais tristes estamos nós com essa situação. Vem aqui me ajudar, vê o que que a gente pode fazer pra comer. Ai... Tchau. 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 Amém.